Está rolando um debate aí na classe política e rumores até de que o prefeito já teria escolhido o seu sucessor, o candidato que ele vai apoiar, que seria o Jorge Wilson. Isso não há confirmação, é rumor, é verdade, mas isso causou um alvoroço lá na Câmara Municipal. Muitos vereadores foram à tribuna dizer que não aceitariam. Enfim, tem o americano que também é um forte candidato a ter o apoio do prefeito. Como é que você está se posicionando em relação a isso? Eu vou aguardar a orientação do meu líder, o prefeito que vai nos orientar qual caminho nós vamos seguir. Quem ele escolher, eu tenho certeza que ele vai escolher estrategicamente, nós vamos apoiar. Quer seja o americano, quer seja o xerife, nós vamos caminhar junto com o prefeito.